Você já ouviu falar em Stopping Power? Calibre com mais Stopping Power? Munição com mais Stopping Power? Esse assunto tá sempre presente em todas as discussões e debates nos clubes de tiro. Mas afinal, de onde vem essa história? Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Diário do Atirador. E antes da gente rodar a nossa vinheta, eu quero que você confira a sua inscrição aí no canal, ative o sininho pra receber as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo, já que o YouTube aqui não vai nos ajudar. E também, se você gostar pra valer desse vídeo, existe um botão aqui embaixo, que é o Valeu Demais, onde você pode fazer uma doação direta pro canal em retribuição ao conteúdo aqui. Dessa forma você me estimula a produzir mais conteúdos desse tipo. Então, roda a vinheta aí! E se você ainda não me segue no Instagram, entra lá, arroba Diário do Atirador, você vai ver vários conteúdos de pistas, campeonatos, caixinha de perguntas, vai ter um monte de conteúdo lá. E confere também a nossa página de cursos online, onde você vai ter acesso à nata do nosso conteúdo. Entra lá e dá uma olhada. Os primeiros estudos sobre o tal do Stop Empower começam lá no final do século XIX e vão continuar até hoje. Mas foi em 1986 que aconteceu um grande tiroteio em Miami entre policiais e ladrões de banco e o resultado foi trágico, marcou a atividade policial no mundo inteiro e deixou claro pelo resultado que o armamento das polícias precisava ser incrementado pra poder combater o crime moderno. Nessa época, os policiais usavam revólveres 38, revólver 357, alguns usavam pistolas 9mm e de arma longa o que eles tinham era espingarda calibre 12, enquanto os bandidos nesse tiroteio específico usavam armas automáticas, rifles AR-15 e coletes à prova de bala. Foi esse evento que mudou radicalmente o conceito de armamento policial e foi nessa época que o FBI começou a demandar um novo calibre e a indústria apresentou o tão conhecido 40 Smith-Wesson. E essa ideia pegou e o ponto 40 foi adotado mundialmente. Só que recentemente, mais especificamente em 2017, o FBI, acompanhando uma série de estatísticas de confrontos policiais, o FBI apresenta ao mundo um novo estudo, onde ele conclui que o que interessa mesmo é a perícia do agente, a localização do disparo, toda essa história de calibre mais efetivo, foi uma grande perda de tempo e aí o FBI retorna para o 9mm, já reconcluindo e reconhecendo que na verdade o 9mm é o calibre mais fácil de atirar, que a arma dura mais, que a munição é mais barata e que por essas e tantas outras razões não fazia mais sentido adotar o ponto 40. E aí, mais uma vez, o FBI dita a tendência para o mundo inteiro que passa a trocar, então, o armamento 40 pelo 9mm novamente e a gente está observando isso aqui no Brasil, inclusive. Só que como vocês podem ver, toda essa discussão girou em torno de calibres de armas curtas para a dotação policial. É, só que existem outras categorias no mundo das armas e que já sabem, pela experiência prática há centenas e centenas de anos, que existe sim stopping power, eu posso provar, e essa é uma questão crucial na escolha do calibre para atingir determinados objetivos. Essas categorias são os caçadores e até mesmo os militares. E pasmem, porque existe uma enorme quantidade de dados, uma enorme quantidade de referências bibliográficas acerca desse tema, e uma dessas referências é a equação de Matunas. Essa equação foi apresentada por Edward Matunas em seu livro Big Game Rifles and Cartridges, em 1993. Eduardo Matunas era um atirador, caçador, armeiro, cara que trabalhou a vida toda na indústria de armas e fez carreira mesmo na Winchester e na Lehman. Ele desenvolveu essa fórmula, que é uma referência para a escolha do calibre por caçadores no mundo inteiro, inclusive embasa legislações sobre caça em vários países. É isso mesmo, você sabia que em vários países é crime balear certos animais com calibre fraco demais? Pois é, e aqui no Brasil, os nossos legisladores querendo limitar o calibre para caça. Mas então vamos à equação de Matunas. Eu conheci a equação de Matunas pela primeira vez através de um aluno no Rio Grande do Sul, e aí eu fui pesquisar. Essa equação leva em consideração a energia cinética do projétil e o momento linear, que são duas grandezas muito importantes para a balística terminal. E aí o que essa equação faz é multiplicar essas grandezas por uma constante específica para animais grandes, de grande porte, e outra constante diferente para o que eles chamam de pragas, os varmints, que são animais pequenos, animais menores. E se você quiser saber mais, digita aí no Google Optimal Game Weight Formula, que vocês vão encontrar uma calculadora da Skills at Arms para vocês poderem brincar. É importante falar aqui que o Matunas deixa bem claro no livro dele que essa fórmula é só uma referência e que ela não dispensa um tiro limpo bem localizado. Afinal de contas, topografia corporal é o que mais interessa quando a gente está falando em balística terminal. O objetivo de todo caçador sério é não ferir desnecessariamente a sua presa. É necessário um abate humanizado, rápido, com um único tiro, e que cause o mínimo possível de sofrimento. Agora vamos a alguns resultados práticos, inserindo dados na equação de calibres conhecidos. Começando aqui pelo 9x19, o famoso 9mm para Belo. Um projeto de 124 grains, com 1.200 FPS, vai ser recomendado para animais grandes de até 18kg, e pragas pequenas, varmints, de até 6kg. Então, olha só que interessante. O 40 Smith-Wesson, por exemplo, com um projeto de 180 grains, que entrega 1.000 FPS na boca do cano, vai ser recomendado para animais não maiores do que 22kg, ou pragas de até 7kg. Aí você vai me dizer, ah, mas o 45 é uma azeitona só, essa aí eu resolvo com um tiro só. Pois então, o projeto de 230 grains, com 840 pés por segundo, vai entregar na equação de uma turna, exatamente os mesmos resultados do 40. Então, vocês entendem por que o stopping power é um mito quando a gente está falando de arma curta? A equação de uma turna entrega exatamente isso pra gente. Não existe munição de arma curta que seja capaz de neutralizar uma ameaça, no caso de defesa pessoal ou uso policial, imediatamente com um tiro só. Isso não existe. A não ser que ele seja muito bem localizado, né? Pegando basicamente ali no sistema nervoso central, basicamente cérebro e medula espinhal. Agora vamos aos calibres de armas longas aí. Que tal o 556x45? Projeto de 55 grains que entrega aí 3.200 fps com uma carga padrão. Aqui sim, a equação já nos aponta para animais grandes de até 75 kg, usando essa constante do Big Game, ou animais menores de até 24 kg, quando a gente usa a constante pra varmints, tá? E o 308 Winchester? Projeto de 180 grains com 2.600 fps, carga padrão aí. Animais grandes até 387 kg e varmints de até 130 kg, dependendo da constância que a gente usar aqui na equação. Ou seja, já concluímos que quando o assunto é javali, por exemplo, o calibre mínimo ideal é o 308 Winchester, né? E não tem jeito. E isso é uma coisa que todo caçador já sabe há muito tempo. Agora, recentemente vocês me viram testando o calibre 300 Winchester Magno, né? Que é um dos favoritos aí pra caça no mundo inteiro. O calibre favorito do sniper Chris Kyle, né? O famoso sniper americano. Quando a gente insere na equação aqui projétil de 180 grains a 3.000 pés por segundo na boca do cano, a equação de Matunas já vai nos apontar para animais grandes de até 595 kg ou varmints de até 200 kg. Ou seja, entenderam por que ele é um dos calibres preferidos aí pra caça? Basicamente é porque ele é um calibre atirável, né? De certo conforto e que oferece uma boa segurança para qualquer tipo de javali, cervos grandes, até búfalos adultos pequenos, né? E isso pra os países, obviamente, que permitem isso, né? Claro. E lembrando aqui que os dados que eu tô inserindo aqui na equação são uma referência de velocidade na boca do cano, tá? Tô puxando isso aqui dos sites dos fabricantes, das principais munições aí. Só que quando a gente tá falando de balística terminal, o que interessa pra gente mesmo é a velocidade no momento do impacto. Ou seja, se esse alvo estiver longe demais, a gente vai ter que considerar a perda de energia ao longo da trajetória do projeto. Agora, se o nosso alvo passa de uma tonelada, né? Tipo, really big game na África, por exemplo, os calibres mais indicados pra gente vão ser os 375 Roland Roland, o 458 lote, o 470 da Neture Express. Então, inclusive, na África, é proibido você engajar vários, várias presas com qualquer coisa inferior ao 375 Roland Roland. Olha só que interessante. E a pena é altíssima, multas altíssimas, inclusive cadeia. Agora, se o jogo for pesadão mesmo, o calibre 577 Neture Express, por exemplo, que é um canhão que entrega um projeto de 700 grains a 200 pés por segundo, na equação de uma tuna aqui, ela vai nos apontar um animal de até 3 toneladas. E aí, você conhecia a equação de matunas? Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha com a galera do Clube de Tiro. E se você gostou pra valer do vídeo, considere tornar-se membro aqui do canal ou até mesmo clicar no botão Valeu Demais e fazer uma doação direta, assim você me incentiva a produzir mais vídeos como esse. Eu sou Thiago Almeida e até a próxima!